Olá, boa tarde! Estamos no ar com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal, céu com poucas nuvens e neste momento faz 28 graus. A umidade do ar está em 22%. E nós vamos agora ao vivo para o Palácio do Planalto conversar com o repórter Pablo Mundim, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer nesta tarde. Olá, Pablo! Olá, Alessandra! Boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer participa neste momento de mais uma reunião com ministros e representantes de instituições bancárias públicas e privadas em busca de alternativas para a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio no último domingo. Na terça-feira, o governo já havia anunciado a criação de um comitê para acompanhar a recuperação do museu, além da criação de um fundo patrimonial para garantir recursos para a obra e a recomposição do acervo do Rio de Janeiro e também para a manutenção dos principais museus no país. Nos próximos dias, uma missão do Centro de Estudos para a Preservação e Restauração de Bens Culturais, vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, vai desembarcar no Rio de Janeiro para verificar o que pode ser feito em relação ao acervo do museu, que reunia 20 milhões de itens. O apoio internacional foi um pedido do presidente Michel Temer a todos os governos. Essa é a informação de momento. Volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pabllo, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Feriado de Independência chegando e a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas estradas federais. A Operação Independência vai durar quatro dias. Começa a meia-noite desta quinta-feira e vai até meia-noite de domingo. Coibindo as infrações que causam acidentes graves, como, por exemplo, o excesso de velocidade com o uso de radares, a embriagueza ao volante por meio de uma fiscalização apertada referente ao uso de álcool antes da direção, a condutas como ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança, o não uso da cadeirinha. Essas duas, elas até não causam acidente, mas elas contribuem para ampliar, para fazer com que esse acidente se torne mais grave. E é muito importante também frisar que a segurança viária também é responsabilidade do condutor. Não é só responsabilidade da polícia, não é só responsabilidade dos órgãos que cuidam da infraestrutura viária. Então, o comportamento do condutor é fundamental para evitar acidentes. E o feriadão de independência vai aumentar também o movimento nos aeroportos brasileiros. De acordo com a Infraero, o trânsito de passageiros deve crescer 3% entre os dias 6 e 10 de setembro. São esperados mais de um milhão de viajantes nos terminais de embarque e desembarque. E falando no dia da independência, o desfile de 7 de setembro marca a celebração dessa data, que é muito especial para todos nós brasileiros. História que é contada nos livros, ensinada nas escolas e ajuda a construir o amor pela nação. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Cleide Lopes. D. Pedro, que fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou as margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. Brasileiros, as cortes de Lisboa querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Estamos separados de Portugal. Puxando a espada, gritou independência ou morte. Um dos mais importantes eventos da nossa história. O grito de independência marcou o fim do domínio da coroa portuguesa sobre o território brasileiro. Uma parte do passado que este aluno de 77 anos, que tem o mesmo nome do príncipe regente, não sabia. Dia 7 de setembro eu não sabia. Sabia que era dia 7 de setembro. Mas não conhecia dia 7 de setembro. Sabia que era dia 7 de setembro, pronto. História que, para a colega de Sala de Pedro, ajuda a construir o espírito patriota. Vendo uma história linda como essa, de força e garra, eu acredito, se todos, a partir de... Eu falo por mim, a partir de hoje que eu passei a conhecer melhor, eu acredito, se alguém, ou seja, se os outros tiverem a mesma mentalidade que eu estou tendo ao conhecer, com certeza isso vai mudar. E vamos juntos a fazer um Brasil melhor. Mas construir esse sentimento de nação foi um processo lento na história. Teve início no fim do império. Um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, como diz a música, é uma ideia que começa a se construir a partir daí. A gente aprendeu a se ver como um povo miscigenado e, com isso, marcar uma diferença em relação aos outros. Os outros não são, nós somos. Então, são essas ideias que vão se juntando para construir esses elementos mais gerais que vão compor a identidade brasileira. Quem disse que patriotismo e amor aos símbolos nacionais não podem ser aprendidos através da dança e da arte? Por aqui, a matéria é coisa séria. E o resultado do envolvimento de professor e alunas vai ser mostrado no desfile de 7 de setembro. Há 19 anos, essa professora prepara alunos para o evento. Cada movimento que você faz é como se você estivesse representando ou crescendo junto com o Brasil. Você traz do lúdico aquela coisa mais real. Este ano, a música escolhida foi o hino da independência. Sara, estudante do primeiro ano do ensino médio, vai desfilar pela terceira vez. É uma emoção totalmente diferente. Lá, a gente chega e a gente escuta todo mundo da plateia. Quando a gente entra para dançar, é super gratificante todas aquelas pessoas olhando a gente, esperando o nosso melhor. A consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2018 estará disponível a partir das 9 horas da próxima segunda-feira, 10 de setembro. Para saber se a sua declaração está neste lote, basta acessar a partir de segunda a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. Mais de 2 milhões e meio de contribuintes serão contemplados. O total a ser liberado ultrapassa os 3 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também no nosso canal.